Sete em cada dez vagas de trabalho com carteira assinada foram criadas por micro e pequenas empresas neste ano no país. É o que revela um estudo feito pelo SEBRAE com dados do Ministério do Trabalho e Emprego. De janeiro a maio deste ano, o Brasil criou mais de 865 mil empregos formais. Deste total, 69% eram por micro e pequenas empresas. De acordo com o SEBRAE, a maioria desses empreendimentos tem até cinco colaboradores. Quando eles estão no mercado, eles estão fazendo uma produção de renda para os pequenos. Hoje, 60% do povo brasileiro quer ser empreendedor. O Brasil tem cerca de 22 milhões de pequenos negócios, que representam 99% de todas as empresas do país e quase 30% da economia. Somente em maio, os pequenos negócios responderam por 70% dos novos empregos, com aumento de dois pontos percentuais em relação ao mesmo mês do ano passado. O setor que mais contribuiu para a geração de vagas foi o de serviços, seguido de construção civil, indústria e comércio. Além de gerar novas vagas, o SEBRAE também aponta as micro e pequenas empresas como responsáveis pela manutenção de empregos. É o caso desta empresária, que tem seis colaboradores e um salão de beleza. Ela conta em cada capacitação e pensa em expandir os negócios no futuro e contratar mais. O que eu falhar é a qualificação das pessoas que estão comigo para ter um serviço de qualidade e um serviço que realmente atenda o perfil desse novo consumidor. E como o empresário é otimista, eu tenho a pretensão de que a empresa aumente, as coisas aconteçam. Tchau, né?